Tu vai sentar no meio da pista, eu fiz pra tu se acabar Senta a lourinha, vai, e a moreninha vai Senta a lourinha, vai, que eu fiz pra tu se acabar É no baile de favela, Carmina fica maluca É no baile de favela, Carmina fica maluca Taca o piru nessa filha da puta Joga o piru nessa filha da puta Taca o piru nessa filha da puta Vai, que loucura Taca o piru nessa filha da puta Joga o piru nessa filha da puta Vai, que loucura Taca o piru nessa filha da puta Joga o piru nessa filha da puta Vai, que loucura É de geotético É de geotético Tu vai sentar no meio da pista, eu fiz pra tu se acabar Senta a lourinha, vai, e a moreninha vai Senta a lourinha, vai, que eu fiz pra tu se acabar É no baile de favela, a carmina fica maluca É no baile de favela, a carmina fica maluca Taca o peru nessa filha da puta, joga o peru nessa filha da puta Sarro o peru nessa filha da puta, ai, faz que loucura Taca o peru nessa filha da puta, joga o peru nessa filha da puta Ai, faz que loucura Taca o peru nessa filha da puta Sarro o peru nessa filha da puta Joga o peru nessa filha da puta Faz que loucura Faz que loucura Faz que loucura É de geotético É de geotético Isso É de geotético